Aplausos 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 Vamos trabalhar Vamos todos O vocal Espírito Santo Vem super acompanha Obrigada pela paz Aplausos 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 Vosso amor, enviará, Senhor, o nosso Espírito, que em tudo será criado, e renovarei a paz da terra. Oremos, ó Deus, Deus, Cristo, nós somos os nossos fiéis, com a honra do Espírito Santo, para ver que apreciemos sempre a vida de todas as coisas, segundo o reino de Deus, e nós temos sempre a sua consolação, por Cristo, Senhor, nosso amarelo. Vosso amor, enviará, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso direito, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu, o pão nosso que cada dia nos vai hoje, é doar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos for feliz, e não deixeis a equilibração, mas vai no mal, amém. Atenção! O pessoal! Vamos botar fogo na saia! Viva a saia, Maria! Na bolinha, na bolinha, na bolinha, dá a mão! Viva o seu jogo! Viva! Viva a sua fé! Viva! Campeão! Vamos na terra! Campeão! O pessoal, olhe o parceiro da roça Pega o parceiro E o parceiro Viva Sojú Viva 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 Olha o parceiro Olha o parceiro É um copo gravando o cenário de amor Que é o Bicão? Eta porra, não Eta com isso como era no sentido Compejo mal Vamos venderar o menino Se você quiser ouvir o amor Tem que aceitar esse tempo de vida Tem que aparecer na varejada O estado de uma caixada Porque isso não é defeito Quem era? Eu pego aqui, porra ai Viva! 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 Somos na talha vez! O que é o Boa? O que é o Boa? Olha a privada! E a privada! A privada! Sem morar, sabendo como eu sei suíte! Bom pessoal! A lá, no sul e a naia! 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 Que eu sou mentindo da dor Que trabalha com a dor A lá, no sul e a naia! A naia! A naia! A naia! A naia! Vamos pra lá! A naia! A naia! O you wanna play? A pua! A naia! A naia! A naia! A naia! As plantinhas! Quando a naia! Ia família! Mãe Música Ô pessoal, vamos fazer aqui o que roda aí, que eu não quero ver Música Chegou Música 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 Viva! 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 Viva a sua fé! Viva! Máquita! Viva a sua fé!